Olá, começa agora o Minuto LFTV, onde você fica por dentro das principais notícias da semana. Confira! Acontece neste sábado o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Aqui em Lauro de Freitas, o atendimento promete ser reforçado, atendendo das 8 às 16 horas, em todas as unidades da família do município e postos itinerantes que ficarão em locais como supermercados, escolas e outros espaços. A loja monobloco Lauro de Freitas foi autuada pelo Procon Municipal nesta semana. O estabelecimento realizava, segundo o órgão, prática abusiva de venda casada, propaganda enganosa, falta de informações ao consumidor e vantagem manifestamente excessiva. A matéria você confere no nosso site, lftv.com.br. A deputada estadual Mirela Macedo, do PSD, comentou em entrevista que há possibilidade de ser candidata à Prefeitura de Lauro de Freitas, mas que ainda deve conversar com o senador Otto Alencar. Caso registre candidatura, Mirela deve concorrer com seu ex-marido e dono do atacarejo, Teobaldo Costa. E a dica LFTV para o seu fim de semana é curtir a nova temporada de Gargalhadas do Villas Comedy, que acontece no Zorros Arena neste domingo, a partir das 19h. A temporada se estende por todos os domingos de maio e vale a pena conferir. O Minuto LFTV fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais ou através do nosso site, lftv.com.br. Contribua também com a nossa equipe, enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho